Gente, o unboxing de hoje é a nova coleção Unicórnio da Luma E eles me enviaram alguns produtos da coleção E é a coisa mais linda do mundo Eu vou mostrar aqui pra vocês Pra quem não viu, eu já postei foto lá no Instagram do canal Se você ainda não segue, segue lá, por favor É arroba papo de copinho E geralmente eu posto as coisas lá primeiro A primeira coisa que eles me mandaram foi o Luma Unique Mini Na versão Unicórnio E ele está aqui na minha mão É exatamente igual ao Luma Unique Mini que a gente já viu aqui no canal Só que ele é coloridinho E, gente, disso não é a coisa mais fofa do mundo É muito lindo E aqui vem com o saquinho, igualzinho O Luma Unique E a segunda coisa que eles me mandaram foi o copo esterilizador Que vocês também já viram na versão transparente aqui no canal Foi o copo que eu levei na minha viagem Tem vídeo aqui e é a coisa mais linda do mundo também Ele está aqui Pra quem não conhece esse copo, ele é um copo esterilizador pra você higienizar o seu coletor Ele também é feito de silicone Tem na versão transparente e agora tem na versão nova Unicórnio Que é coloridinho, que é coloridinho, esse aqui é a tampa E ele é um copinho sanfonado Que é super prático, que é super prático pra viagens Porque não ocupa espaço praticamente nenhum Você coloca o seu coletor aqui dentro Sempre de borda pra cima E você pode ferver ele aqui dentro E, como eu disse, ele é super funcional, super prático Eu amo esse copo E ele agora ficou mais lindo na versão Unicórnio E as duas outras coisas que eles me mandaram Foram os dois porta-coletores que eu acredito que são novos Eles me mandaram um grande pro Luma Unique Eles me mandaram um menorzinho pro Luma Unique Mini Eu tenho um Luma Unique Que é naquela versão transparente, o grande Mas, como vocês viram aqui no canal Ele é um pouco grande pra mim Me causa um pouco de incômodo Então, eles me enviaram o Luma Unique tamanho Mini Dessa vez, que é o meu preferido Eu vou usar de novo esse mês E eles me mandaram um porta Luma Unique Mini E um porta Luma Unique grande Os dois na coleção Unicorn Esse daqui eu ainda não abri Mas eu vou guardar o meu Luma Unique nele E ele é assim Ele é todo fechadinho aqui E aqui desse lado ele tem uma abertura Pra você poder colocar o seu coletor É bem flexível, maleável Bem pequenininho, bem prático Pra você colocar em qualquer lugar Você pega o seu Luma Unique Dobra E encaixa ele aqui dentro Tem essa abertura pro coletor respirar Que é ótima, super prática E seu coletor cabe basicamente em qualquer lugar Depois que você quiser usá-lo Você tira E usa Gente A coleção Unicorn Além de linda É super funcional Super prática Eu amei Então quero agradecer muito a Luma Por ter enviado os produtos Eu achei a coisa mais linda do mundo Ele sempre trazendo inovação Funcionalidade E a coleção é super legal Tá super linda Tá super Prática E eu amei Muito obrigado Pessoal da Luma E tá aí gente Pra quem não viu As fotos Ou pra quem já viu as fotos E queria ver Os produtos Na mão Ao vivo No vídeo Estão aqui É isso Até o próximo vídeo